Fala pessoal, beleza? Carlos Sondar chegando com mais um vídeo para vocês. Fazia tempo que eu me trazia um vídeo sobre emulação e agora eu estou trazendo o SEMU. Essa semana saiu uma versão nova, a 1.19 pessoal, que deu uma melhoria muito significativa no Zelda para jogar em computadores mais simples, vamos dizer assim. Vou fazer aqui um vídeo demonstrando para vocês como que está a emulação e logo depois vai estar saindo o gameplay do Zelda, beleza? A única coisa pessoal que vai dar umas travadinhas é porque eu não consegui baixar o shard dele, todos os shards, então no decorrer do jogo ele vai copilando os shards e nisso dá uma queda na hora de copilar os shards. Mas lá no meu mundo que eu comecei eu andei bastante, então eu copilei quase os shards todinho. Então quando eu zerar o jogo, quem quiser os shards, eu vou estar deixando os shards completos para baixar, beleza? Eu vou deixar o link aqui e vou fazer um vídeo quando eu completar ele. Vamos lá, vocês estão aqui para ver o Zelda rodando, pessoal. Para vocês verem, o meu PC é um AMD FX7300, 8 núcleos, placa-mãe ASUS, memória eu tenho até memória boa, pessoal. Eu tenho 16 GB de memória DDR3, então é uma memória, vamos dizer assim, uma quantidade boa, mas não é ideal porque já está na DDR4 e brevemente deve sair na DDR5, beleza? E a placa gráfica foi uma placa comprada da AMD também, uma handle, uma RX 550 de 4 GB de memória RAM. Ela é da SyFar, da série Pulse, é muito boa, mas é uma placa mediana, vamos dizer assim. E aqui já estou com o SEM baixado, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem. Pessoal, eu vou estar transformando em RAR o meu SEM, já com o OK, com os shards que eu tenho, e vou estar pondo lá para vocês baixarem. Se vocês gostarem, eu peço para você se inscrever no canal, você que não é assinante, ou se inscrever e marcar o sininho para não perder os próximos conteúdos, ok? Eu vou estar trazendo mais coisas de emulador, que agora está saindo muitas versões melhoradas, do SEM, o Doflay e também do Switch, né? Vamos dizer assim, o Yuzo. Eu estou conseguindo rodar uma hora já a 20 FPS do meu PC, quedas de 15 a 20, mas daqui a um pouco, como está o desenrolar dos desenvolvedores, brevemente vai estar rodando jogável a 30 FPS. Vamos lá, eu vou abrir o Zelda aqui, está em tela cheia, eu vou pôr ele na janela para vocês verem que realmente está rodando aqui. Ok? Eu uso o controle do Xbox, né? Para estar jogando aqui meus joguinhos no SEM 1.19.0.d. Tudo aí, pessoal, está aqui. Agora eu vou aqui, vou aumentar a tela, vou pôr na tela toda. Vou pôr na tela toda, que fica melhor para a gente jogar. Pronto, está na tela toda. Vou pôr o New Game. A minha versão, pessoal, está em inglês, mas tem como traduzir. Eu não traduzi ainda, mas eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para vocês traduzirem também, beleza? Vamos lá em inglês mesmo, porque por enquanto... Eu tinha baixado ele somente para teste, que é a última vez que eu baixei faz tempo, não estava rodando, beleza? E eu venho acompanhando essa evolução do SEM, e agora está rodando bem. O SEM já roda o Donkey Kong, o Tropical Fizz Band, Mario, Super Mario World 3D, Super Mario 3D, o World, roda bem, inclusive já zerei. Vamos ver aqui o Zelda, agora eu volto a comentar mais. Vamos ver o começo aqui, como é que vai rodar. Olha lá, pessoal, copilando chard, copilando 3 chard, compilando 10 pip lines, isso aí tem vez que faz cair um pouco o FPS. Está em espanhol. Eu acho meio estranho para entender. Então, para vocês verem aqui, ele está rodando a 33 FPS, 38. eu vou deixar um pouco assim, para vocês verem a velocidade que ele está rodando, ok? Primeira vez que eu joguei, tem até um vídeo no meu canal, ele rodou a bem baixíssima, a 15 FPS. Agora está rodando a 30, mantendo 30, tranquilo, deu uma queda agora para 26, mas é nessas horas de copilar o vídeo, beleza? Está rodando a 30, mantendo a 30, está vendo? De 29 a 30, muito jogável. Muito jogável. Pessoal, agora eu vou estar pondo a tela cheia. Não vou jogar assim, que é só um vídeo mostrando realmente o jogo funcionando. depois eu vou estar fazendo a gameplay do jogo com a tela toda aberta. Toma a tableta Sheikah. Te servirá de guia agora que saliste de tu letargo. Tô vendo? Copilando charges. Quando copila assim, me dá uma queda. Copilando de charges. Vou deixar a roupa nele aqui. Você viu que copilou o card da abertura da outra caixa aqui e já não copilou. Quando você faz de uma vez, não repete. Você joga isso aqui. Copilou porque caiu a caixa e não tinha. copilado no topo da caixa. A tableta Sheikah te abrirá o caminho. Acerca-la à terminal. Copilando charges. Quando eu for jogar de novo, pessoal, esse charge não copila mais. Então eu vou zerar uma vez. Depois quando eu for jogar de novo, isso fica mal. Não que eu vou zerar duas vezes, pessoal. Fale assim, quem gostar, por exemplo. Ah, vou zerar só pra fazer a compilação. Depois eu zero normal tudo. 100%. Então zero é o primeiro rápido, depois você vai e joga 100% tranquilo, sem compilação de charges. Eres la luz que dissipará las tinieblas que eclipsa Nihirule. Sal. E cumple con tu destino. Vamos cumprir o destino de Link. Foi só um jogo muito bom. Ele ganhou o jogo do ano de 2017, né? Game do Wii U. Saiu pro Nintendo Wii U e o Switch. É, pra vocês verem, tá rodando sempre entre 28 e 30, pessoal. Tá mantendo, beleza. Lembrando que ele tá em HD. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí, pessoal. The Legend of Zelda Bright of Dwight, né? The Dwight. Vamos pegar aqui. Beleza. E aí, pessoal. Isso vai ter gente falando. Ah, Carlos Sinaldo. Esse jogo já rodava muito tempo. Realmente, pessoal. Rodava muito tempo. Em super máquinas. Roda até em Full HD, 4K, em super máquinas. Super computadores caríssimos. Mas PC, mas assim, o Milt realmente, ele tinha um déficit realmente de FPS drástico. Não dava pra jogar. Ficava sempre entre 10, 15 FPS, 20 no máximo. E aí, olha lá, dependendo da configuração do seu preço. E aí, eu tô montando os 30. Muito jogável. Aí, pra quem quer jogar essa maravilha de... Eu sou suspeito em falar sobre o Zelda, né? Porque realmente, eu não joguei ainda esse. Mas o Super Nintendo, eu joguei. Gostei. Foi um marco na indústria, né? Quando lançou o Zelda. E parece que vai sair Zelda 2, pessoal. Zelda 2, assim... The Legend of Zelda, Bright to White 2. Continuação desse jogo. Realmente, tá saindo muita notícia. Vazando muita notícia, vamos dizer assim. Muitos rumores. Não é nada concreto ainda. Mas aí, quem quer jogar o primeiro? Aconselho. Muito bom. Eu vou estar fazendo a gameplay. Total do jogo. E postando no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo. O link pra vocês baixarem o jogo. Pra vocês baixarem o emulador já com chave compilado, beleza? Eu peço pra você se inscrever e deixar o like. Até a próxima gameplay. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho